Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Coloca meu pai na buceta Senta gostoso e diz quem te pegou Bota, bota, bota tudo em mim Tudo em mim Bota, bota tudo em mim Tudo em mim Bota, bota tudo em mim Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vai sussucada, com raiva, botada Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Coloca meu pai na buceta Senta gostoso e diz que a gente pegou Bota, bota, bota tudo em mim Tudo em gordo em mim Bota, bota, bota em mim Tudo em gordo em mim Bota, bota, bota em mim 25 é natal, 31 é ano novo Vai sussucada, com raiva, botada Vai sussucada, com raiva, botada Vai sussucada, com raiva, botada Com raiva, sussucada Amém